Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car, estamos aqui em Campos de Jordão, filmagem noturna hein rapaziada, nunca filmei isso para vocês, olha que legal, tá bem movimentado aqui rapaziada, tem uma roda gigante ali, olha que legal, parquinho aqui, gente está muito lotado, não sei se dá para ver. Olha, existe um ali, olha que legal rapaziada, uma rua só de luzinha. Aí está, olha que legal, aqui o formato é tudo em chalé né, como se fosse aquela famosa, telhado duas águas né, alguma coisa assim que chama o nome, eu não lembro agora, é como se fosse formato de chalé, igual eu falei né. Olha que bacana rapaziada, aqui é o bar do gelo, onde é tudo gelado aí, abaixo de menos 10 graus, 10 graus, tomar um Guaraná aí ó, no gelo. Olha aqui que bacana rapaziada. É rapaziada, estamos agora aqui no centro, chama Capivari. Olha que legal, o jeito e o estilo aqui no centrão. Olha que legal, aqui está reformando galera, aqui é tipo como se fosse um mini shopping. O pessoal está reformando aí a fachada. Já viu rapaziada, Mercedão, Kikok, chique hein. Música Lugarzinho bacana né rapaziada Pra curtir, aqui é friozinho Nossa, é muito gostoso Eu gosto pra caramba de vir pra cá O ambiente É que aqui tá mais tranquilo Mas, por outro lado Que depois eu vou mostrar pra vocês, tá um fervo E Tem mais pra frente ali, o Pastor do Maluf Bardem Bar É, Bardem, sei lá, eu não sei Porque eu não bebo, não curto Mas tem Tem muita coisa aqui galera, então é um fervo Espera na Dona Vanessa Com a Dona Cindy É muito bacana Acho que eu nunca trouxe esses 4 anos pro canal Tô trazendo pra vocês agora Nunca trouxe isso daí Imagens noturnas, né Como eu tô filmando com o celular Galera, acho que vai ficar um pouquinho tremido Tá Não tô com a câmera Só com o celular Não tô com a GoPro Então sai um pouquinho tremido Apesar que a GoPro à noite não presta, né Não é boa Mas, nossa, tá muito legal aqui a cidade, galera E tá um tempo fresquinho Tempo gostoso Né, Drogues? Tá muito lindo Olha, tem até um táxi aqui do Rio de Janeiro Olha que legal Aí, Carlos Maurício Pra você, hein Galerinha aí do Rio de Janeiro Abração Rapaziada Rapaziada, agora aqui a gente vai chegar no fervo E aí depois eu vou mostrar mais os pontos específicos E a gente encerra o vídeo Está bem legal a cidade, ó A parte tranquila tá acabando Vou mostrar pra vocês aqui Tá lotado de gente Galera, mal dá pra andar Vou mostrar pra vocês agora Sonho! A gente tá at daguerrida! Sola! Sola! muito bacana né rapaziada vocês viram ali bandeirinha do Brasil né felizmente perdemos a e oferece vídeo aí para minha mãe também é Dona Emelina é Dona Emelina não quis viram é um momento que a gente tem que aproveitar né galera oportunidades que aparece nossa vida e infelizmente minha mãe não quis vir né está com dor no joelho lá não quis não é uma pena né perdeu algo assim muito bacana mas eu não queria que ela assistir esse vídeo aí vai se arrepender de não ter vindo tá muito legal aqui galera Campo de Jordão uma cidade maravilhosa a gente tá passando o Natal de novo né descansando muito legal tô aqui faltando ainda uma semaninha para o Natal mas tá bem legal vou mostrar mais alguns pontos legais para você a gente encerra o vídeo e o rio E aí E aí e aí E aí E aí E aí Olha que legal aqui, rapaziada, um local diferente do lago, você pode comer um petisco, pode ter uma xepa e ficar aqui vendo esse lago bacana pra caramba. Tem barquinho pra andar aqui, que agora não tem nada, né, esse horário, mas é muito legal. Olha que legal, rapaziada. Onde tem orquestras, né, provavelmente no Natal, na véspera de Natal, vai ter um coral aí, uma orquestra se apresentando, muito bacana, né. Rapaziada, vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo atípico, né, do canal, é bem atípico, mas é uma cidade muito bacana, espero que tenha mostrado bastante coisas legais pra vocês aí. Vale a pena, galera, vim aqui nessa cidade, muito legal, Campos de Jordão, Estado de São Paulo. É isso aí, rapaziada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado a todos aí, já vou agradecendo pelos comentários aí, um feliz aniversário aí. Abraço, galera, fiquem com Deus e até mais, tchau, tchau, fui!